Quatatatatá, leite com morango, batido com amor, leite com aveia, quatatatatá, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite, se for quatá, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo! Leite e queijos quatá, gostoso de combinar. Colégio Serve, escola parceira da Rede Pitágoras. No Colégio Serve, você e o seu filho encontram espaço físico moderno e funcional, salas de aulas espaçosas e arejadas, equipe de professores qualificados, tablets para acesso ao PDA, plataforma digital de aprendizagem, laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca diversificada, quadra coberta, playground e diferentes espaços de lazer e integração. Matrículas abertas, telefone 3813-2400. Educar é preparar seu filho para qualquer desafio. Faz toda a diferença escolher a escola certa. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Oferecimento, Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Piso Salarial de Professores terá um aumento de 13,01% e irá a R$ 1.917,78. Nova legislação de trânsito que já está em vigor pesará no bolso dos motoristas infratores. A gente desencadeou diversas ações e operações, tanto no feriado de Natal, como de Ano Novo, no intuito de estar fiscalizando os veículos, os condutores. Henrique anunciou o fim da dupla sertaneja com o cantor Renner neste último domingo. E festa de comemoração a Santos Reis em São Braz de Minas, contou com a presença de muitos devotos aos três Reis Santos neste dia 6 de janeiro. Estou nessa folia em dia de 1953, 1954, né? Então, para mim é tudo. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal Noroeste, que está começando. Boa noite. O governo federal vai reajustar o piso nacional de professores em 13,01% e o valor passará a ser de R$ 1.917,78 para docentes de escolas públicas com 40 horas de trabalho semanais. O valor anterior era de R$ 1.697,39. O novo piso já entrou em vigor nesta última terça-feira e os estados e municípios precisam se adequar para pagar o novo salário aos professores já no mês de fevereiro. Conforme a legislação vigente, a correção do piso reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente pelo Fundeb. O piso salarial passou de R$ 950,00 em 2009 para R$ 1.024,67 em 2010 e de R$ 1.187,14 em 2011, conforme os valores informados no site do MEC. Em 2012, o valor vigente era R$ 1.451,00 em 2013 e passou para R$ 1.567,00 e em 2014 foi reajustado para R$ 1.697,39. O maior reajuste foi de 22,22% em 2012. A Confederação Nacional de Municípios enviou um ofício ao MEC solicitando uma audiência com o ministro Cid Gomes para mudar os critérios de reajuste do piso do magistério. Segundo a entidade, o aumento do piso nacional tem sido muito superior à inflação e ao crescimento das receitas. Desde o dia 1º de novembro de 2014, a nova lei da legislação de trânsito já está em vigor, sendo praticada por toda a Polícia Rodoviária de Minas Gerais. O ano de 2015 começou com um resultado positivo com relação ao número de ocorrências de trânsito registradas pela Polícia Militar Rodoviária. A gente desencadeou diversas ações e operações, tanto no feriado de Natal como de Ano Novo, no intuito de estar fiscalizando os veículos, os condutores, para garantirmos a segurança dessas pessoas que aqui transitaram. E foi tranquilo, não tivemos nenhum acidente nos dois feriados. Foi uma pessoa detida por estar dirigindo a embriagada, foi feito o teste de quilômetro e constatou-se a medida acima do permitido, essa pessoa foi presa e apresentada à Polícia Civil. Já está em vigor a prática da nova legislação de trânsito, que deu destaque a algumas leis. E para evitar alguns transtornos e multas maiores, o subtenente da Polícia Rodoviária de Vazante, Denilson Pereira, fala sobre algumas delas. Desde o dia 1º de novembro, está em vigor a Lei nº 12.1971. Essa lei alterou alguns artigos do Código de Trânsito. E vale ressaltar que as principais alterações foi com relação às ultrapassagens em locais proibidos, como em faixas contínuas e nas pontes. Essas multas, antigamente, antes do dia 1º de novembro, ela era de R$ 191,00. E a partir do dia 1º de novembro, ela subiu para R$ 957,00. Outra alteração também interessante para a gente é o famoso cavalo de pau, dirigir gerando perigo de dano a outras pessoas. Essa multa, que era de R$ 191,00 também, hoje ela passou para o valor de R$ 1.915,00. Em virtude de ela ser mais rigorosa, com certeza os condutores vão ganhar, pois poderá, vai evitar acidentes, as pessoas vão respeitar mais a lei e com isso quem vai ganhar é o cidadão, o condutor de veículos. E para alguns motoristas, estes ainda não sabiam da nova lei que está sendo cobrada e praticada pela Polícia Rodoviária, que ao praticarem certas infrações, pesará bastante no bolso destes motoristas infratores. Tinha ouvido falar, mas eu ainda não tinha ficado sabendo certinho como que estava funcionando, mas eu já tinha ouvido falar, sim. Principalmente em relação à ultrapassagem, que é o mais perigoso das rodovias, é a questão da ultrapassagem perigosa, que tem causado mais acidentes. Se todo mundo tiver consciência, eu acho que dá sim para evitar muito acidente, eu acho que dá. E mesmo sendo adiada a lei obrigatória dos extintores no veículo, essa entrará em vigor a partir do mês de abril. E com tantas alterações e aumentos nos valores das multas, cada motorista terá mais consciência e resultará no benefício de menos acidentes, menos mortes e mais segurança no trânsito. Se falou muito nos últimos dias a respeito dessa resolução, que é a resolução 333 do CONTRAN, ela é de 2009 e entrou em vigor no último dia 1º de janeiro. No entanto, devido à dificuldade dos fabricantes em colocar à disposição das pessoas esse equipamento, ela foi prorrogada por 90 dias. No entanto, só a partir de 1º de abril que estaremos fiscalizando esses equipamentos. Um grave acidente foi registrado na manhã dessa última terça-feira, próxima à cidade de Lagoa Grande. O acidente foi registrado na altura da BR-040, na altura do quilômetro 91 da rodovia. A batida frontal envolveu dois veículos e segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta de 7h40, no sentido a Belo Horizonte, quando um Gol e um Fiat Uno bateram de frente. No momento do acidente, a via chegou a ser interditada, mas já foi liberada. O Fiat Uno teria invadido a contramão de direção e provocado o acidente. No Fiat Uno, foram três as vítimas fatais e dois feridos, entre eles uma criança. Já no veículo Gol, o motorista morreu e os outros quatro ocupantes ficaram feridos, também entre eles uma criança que não teve a idade divulgada. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região e ainda não se sabe o estado de saúde deles. As vítimas fatais que estavam no Fiat Uno são Ederson Alves Cruz, de 34 anos, Orlando Natalice dos Santos, de 28, e Luana da Silva Braz, de 25 anos, que de acordo com o perito, eles são de Brasília. E o condutor do Gol foi identificado como sendo Joime Pereira de Souza, de 60 anos, que seguia com os familiares para a cidade de Guaimbi, na Bahia. Leite com morango, batido com amor, leite com aveia, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite. Se for Quatar, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo. Leite e queijos Quatar, gostoso de combinar. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Colégio Serve, escola parceira da Rede Pitágoras. No Colégio Serve, você e o seu filho encontram espaço físico moderno e funcional, salas de aulas espaçosas e arejadas, equipe de professores qualificados, tablets para acesso ao PDA, plataforma digital de aprendizagem, laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca diversificada, quadra coberta, playground e diferentes espaços de lazer e integração. Matrículas abertas, telefone 3813 2400. Educar é preparar seu filho para qualquer desafio. Faz toda a diferença escolher a escola certa. O cantor sertanejo Rick, que cantava junto com Renner, anunciou o fim da dupla sertaneja em mensagem no último domingo no perfil oficial da dupla no Instagram. O rompimento aconteceu após Renner ser detido por embriaguez ao volante no último dia 26 de dezembro em São Paulo. Essa é a segunda vez que eles se separam e em 2010 a dupla terminou, mas voltaram em 2012. Renner pagou uma fiança de 10 mil reais e vai responder ao processo em liberdade. Em 2001, o sertanejo havia se envolvido em um outro acidente que deixou dois mortos em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Rick contou que tem 48 anos de idade e não tem mais tempo para construir castelos de areia, que vai ajudar o Renner em tudo o que puder que estiver ao seu alcance, que ele tem filhos, netos e uma vida passando depressa e ele afirmou ainda que só vai até este ponto. Entre 2010 e 2012, Rick passou a cantar sozinho usando o nome artístico Rick Solo. Ele usou a mesma assinatura na mensagem no Instagram, indicando que vai voltar à carreira solo após o fim da dupla. Nesta quinta-feira, o tempo fica instável com pancadas de chuva típicas de verão na zona da mata, Campo das Vertentes, Sul, Oeste e Triângulo. Nas demais localidades do estado, uma massa de ar quente relativamente seco deixa o tempo estável. Confira agora como fica a previsão do tempo em bastante cidades vizinhas. A quinta-feira será de previsão de chuvas isoladas em grande parte do estado, com mínima de 19 e máxima de 30 graus em Monte Carmelo, mínima de 21 e máxima de 31 em Coromandel e com mínima de 22 graus e máxima de 31 em Vazante, que terá sol e aumento de nuvens. Com o objetivo de controlar o transporte de animais e vegetais, o IMA, por meio de suas barreiras fixas, fiscalizou 135.927 documentos sanitários nas rodovias de Minas Gerais em 2014. Dados da Coordenadoria de Apoio à Operação Fiscal do IMA, indicaram que, desde o total, 61.018 correspondem a documentos de guia de trânsito animal, o GTA e 74.909 são permissões de trânsito de vegetais, o PTV. E o diretor-geral do IMA explicou que o objetivo de fiscalizar a documentação sanitária para o transporte de animais é controlar o trânsito, incluindo de produtos e subprodutos de origem animal. A constante vigilância tem como intenção garantir que as condições de transporte dos animais, vegetais, seus produtos e subprodutos, sejam realizados de forma adequada, com proteção contra alterações e danos para impedir a contaminação e proliferação de micro-organismos que causam danos à saúde humana, além da transmissão de pragas e doenças que possam ser prejudiciais à agropecuária. Todo veículo que transporta produtos de origem animal está sujeito à fiscalização do IMA. Os produtos também devem estar devidamente identificados com rótulos, lacres, carimbos e chancelas de inspeção, e essa última indispensável a todos que são de origem animal e do documento sanitário de trânsito, para que aves, animais, aquáticos, movinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, equídeos e outros sejam transportados, sendo que o condutor deve obrigatoriamente estar de posse da GTA. Colégio SEV, escola parceira da Rede Pitágoras. No Colégio SEV, você e o seu filho encontram espaço físico moderno e funcional, salas de aulas espaçosas e arejadas, equipe de professores qualificados, tablets para acesso ao PDA, plataforma digital de aprendizagem, laboratório de ciências, laboratório de informática, biblioteca diversificada, quadra coberta, playground e diferentes espaços de lazer e integração, matrículas abertas, telefone 3813 2400. Educar é preparar seu filho para qualquer desafio. Faz toda a diferença escolher a escola certa. Centro da Moda. A loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda. Vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Leite com morango, batido com amor, leite com aveia, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite. Se for Quatá, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo. Leite e queijos Quatá, gostoso de combinar. E agora para falar de futebol, o Internacional fez uma nova proposta pelo volante Newton do Cruzeiro e mais uma vez o time mineiro disse não. Dois representantes da equipe gaúcha estiveram em Belo Horizonte nessa última segunda-feira e se reuniram com o presidente Celeste. O mandatário da Raposa, que não se opõe a negociar o jogador, considerou mais uma vez os valores abaixo do desejado e não aceitou negociar o atleta. Essa foi a segunda proposta oficial do time por Newton. Na primeira, foi especulado que o valor oferecido girava em torno de 1,5 mil euros. O Cruzeiro, no entanto, informou que a proposta era bem abaixo disso. Newton tem contrato com o Cruzeiro até o final dessa temporada e no meio do último ano, ele já esteve perto de deixar a Raposa. O time mineiro chegou a acertar a venda de Newton por 5 milhões de euros para o Internacional. O acerto acabou não concluído e o segundo Cruzeiro, por discordância na forma de pagamento. E muitos devotos e fiéis de Santos Reis prestigiaram e se divertiram neste último dia 6 de janeiro, em que se comemorou o Dia de Santos Reis na festa religiosa e tradicional em São Brás de Minas. Para muitos religiosos e devotos, este é o dia em que, tradicionalmente, todos os anos, milhares de pessoas se reúnem durante vários dias de festa, visitando e abençoando muitas casas e arrecadando rendas para cada ano, uma família em especial possa receber oficialmente os poliões e receber as bênçãos dos três reis santos, juntamente com muitas outras pessoas em festa. Eu sou muito devoto de Santos Reis, minha família toda é muito devota de Santos Reis, e eu comecei nesta folia aqui, esta folia foi levantada pelo meu pai, o Afonso Correia, em 1952, foi o primeiro texto, em 1953 foi a primeira festa, então estou nesta folia, em Deus, de 1953 para 1954, então para mim é tudo, os três reis santos para mim, eles falam, mas eles é rei, eles é rei, mas para mim eles são santos, porque graças a Deus, eu já tive muitas bênçãos dos três reis santos, muitos milagres que eu pedi a eles, eu chego de rupiar, de ver isso aí, porque eu já tive para morrer umas quatro vezes, e pelo poder dos três reis santos, pelos votos que a gente faz, as intenções, a gente pede a intercessão para Jesus, que a cura não é os três reis, que a cura é Deus, mas pela intercessão dos três reis santos, é que a gente recebe os milagres, né? Participar diariamente, de quase 15 dias de festa, em louvor a santos reis, é motivo de muita alegria e emoção, para muitas pessoas, que sempre acompanham esta tradição, mas para um folião em especial, este dia de comemoração, é de muitas bênçãos, e agradecimentos a Deus, e aos santos reis, pelas graças recebidas. A gente não tem como, como explicar, como é a noção que é tão grande, que não cabe, né? A gente tem, explicar para as pessoas, do jeito que é, né? E eu, graças a Deus, tenho muito recebido, muitas graças, por este reis santos. Tudo o que eu peço a eles, são bem recebidos. Eles são muito poderosos, e têm muita fé neles, o que eu puder fazer, eu faço, ajudo as pessoas a cumprir as promessas, ajudo a fazer as festas, e os tempos que sobram para a gente trabalhar, a gente vem ajudar, não é agora nenhuma, mas tem que ajudar o pessoal a cumprir. Os três reis santos foram os primeiros a visitarem Jesus Cristo na manchedoura, levando presentes e o abençoando. Por isso, a razão da festa por vários dias, com muita fartura e muita oração. Por ser um dia de muita alegria, agradecimentos e orações, muitas das pessoas, que além de ajudarem na organização da festa, se dedicam a preparar a comida, que sempre é servida e oferecida de coração aos foliões, e participantes dessa festa, que é repleta de fartura e devoção. É uma emoção, assim, muito grande, a gente que é devoto mesmo de Santo Reis, ajudar, né? A família, minha irmã que está fazendo a festa, são vários dias de luta mesmo, mas é com amor, amor e devoção, coisa que a gente tem desde criança, já vem de tradição mesmo. É bem emocionante, é gratificante, o cansaço a gente esquece, nem sente nessa hora, de tamanha emoção. E para cada família, que a cada ano fica responsável por organizar e ofertar a festa de encerramento, além de ser um motivo em especial de agradecer pela graça e bênção recebida, cumprindo o dever de uma promessa feita, este foi um grande momento de muita emoção e satisfação, para toda a família que realizou essa tarefa e se sentiram com a obrigação e o dever cumprido, após alcançar uma graça feita a Deus e a Santo Reis. Foi uma emoção muito grande, porque a gente está cumprindo um voto, né? Então, para a gente, eu estou-se muito emocionada diante da presença de tanta gente, para mim é um prazer muito grande estar aqui, a gente é morador daqui, portanto, no momento nós não estamos morando aqui, pegamos a festa, e assim, eu acho que está sendo bem cumprida a nossa devoção. Vendo esse tanto de gente que está aqui, então está sendo bem cumprida a nossa devoção. Foi uma promessa que eu fiz pela minha filha Ana Clara, né? E, assim, essa promessa, eu tive retorno dela, então eu estou pagando ela, oferecendo essa festa, não só eu, mas toda a comunidade que está me ajudando. E essa edição do Jornal Noroeste termina por aqui. Aproveitando, quero agradecer os ensinamentos e a paciência do cinegrafista Bruno Pimenta, que não mais trabalha conosco e nossa equipe de jornalismo. Tudo o que sei, agradeço a ele, e desejamos toda sorte e sucesso do mundo por onde você for. E a você, Bruno, meu sincero agradecimento e de toda a TV Noroeste. A gente se vê por aí. Uma boa noite pra você! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto